e bom dia pessoal do youtube tudo bem pessoal tô com essa tcl aqui tá 36 polegadas tá pessoal 36 não desculpe 39 né vou mostrar para vocês aqui como tá atualizando tá pessoal tô aqui na tcl tv tv android tá pessoal não é smart é um android tá e os beleza mostrar para vocês aqui ó primeira coisa vocês vão lá em cima tá vendo ó tem a parte de pesquisar tem a parte de cima de início loja descoberta mas nós temos o nosso banco para atualizar na cataraquinha lá em cima na cataraquinha que é configuração né aqui você procurar a preferência do dispositivo e aqui vocês vem aqui ó sobre tá pessoal sobre ó ali ó eu sou tendo vai sobre em sobre aqui ó atualização do sofá primeiro aqui vamos conhecer qual é o aparelho tá pessoal aqui ó a formação do produto tá aqui ó versão da tv mais eo s versão 5.2.0 é uma estrape só lá cima é a versão eo s beleza ver 5.2.0 é a versão dessa tv androids tá é 39 polegadas tá é uma das mais pequenas tá pessoal bom eu vou equipar aqui formação legais da tv é smart tv aqui ó eo s o s né 11 o s né 11 11 e Android 11 né pessoal Android 11 beleza o que é quero passar aqui para vocês é como atualizar tá aqui ó bom deixa eu botar aqui então como falei sobre aqui ó tem atualização do software tá pessoal do software beleza vou ficar aqui ó para atualizar atualização automática tá eu não gosto tá pessoal só talvez é a tv tá com problema tá pessoal aí vocês vão atualizar tá mas eu não eu prefiro atualizar tá não quero que vem coisas pesadas tá pessoal eu acredito que a memória não ser suficiente tá talvez é um aplicativo pesado a memória tá nessas coisas todas beleza atualização local atualização de rede ó aqui ó tá só sistema tá vendo e aí você quiser deixar aqui atualização automática você deixa tá você não precisa atualizar tá já atualiza automaticamente tá eu não deixo não tá porque vem muitas besteiras tá pessoal você acaba carregando armazenamento da memória tá pessoal muita coisa aí né acumulada beleza acaba ficando muita coisa acumulada tá na memória então deixa ficar assim é o mesmo atualizar tá caso vem dando problema beleza então você já aqui ó atualização de rede né atualização do sistema que é serviço atualização serviço o que é o serviço verificar atualização verificar que atualização e aí já atualizar tá só e lá 31 do 10 última atualização 31 do 10 2022 tá já tá atualizado tá aí caso no sistema atualização do sistema atualização atualização do sistema tá verificando não é necessário já foi registro de lançamento de lançamento e aqui não fica nada né beleza e lá v8 ó tá vendo do sistema v8 o caso você quer deixar automático vai de vocês mas eu para mim eu acho que não não aconselho tá pessoal mas estiver travando alguma coisa pode atualizar beleza beleza então é isso aí pessoal essa é como atualizar a tv é tv android né tv tcl android tá pessoal 39 polegada beleza é uma dúvida aí né essas perguntas já vem várias vezes pôr pessoal perguntando então é isso aí como atualizar a tv android tá pessoal tcl beleza então se inscreve no canal nem que a inscrição quer dúvida tá do tem um grupo aí tá pessoal alguma dúvida aí tá no grupo até o próximo vídeo falou estamos juntos nós vamos lá e 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 vamos